Olá, meus amores! Aqui quem tá falando com vocês é a professora Rosa Evânia Santos e a nossa colega intérprete hoje, Cristiane, que gosta de ser chamada de Cris, como vocês já sabem, né? E hoje nós vamos ter uma aula de geografia do sétimo ano. É a nossa aula 4, parte 2. Isso mesmo, nessa aula já teve a parte 1. Então, você corre lá no canal, assiste a parte 1 para poder entender, né? Direitinho a continuidade dessa aula aí. Vamos lá? O que será que eu vou estudar hoje? A gente já estudou muitas coisas legais, né? Em geografia. Já estudamos, né? O conceito de paisagem, o conceito, né? De espaço geográfico. Vimos a inter-relação, né? Entre as pessoas nesse espaço geográfico, as pessoas que trabalham, né? Como é que a gente constrói esse espaço. Depois já falamos da formação do território brasileiro com a vida, né? Dos portugueses. A surpresa que os índios tiveram em encontrar essas pessoas, né? Tão diferentes. A exploração do nosso território de modo geral. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Aos assuntos, estudando o trabalho e a formação territorial brasileira. E como eu já falei para vocês, essa é a segunda parte, né? Então, bora ver o que é que tem de novo, né? O que é que... Como é que foi esse processo, né? De formação do território. Que a gente sabe, aí paramos, né? Na atividade da parte 1. Exatamente que falava sobre essa divisão, né? Entre Portugal e Espanha. Como é que foram, né? Essas transações comerciais entre eles lá. Agora vamos dar uma, digamos assim, uma visão geral, né? Do que será a aula de hoje. Ela está dividida, né? Entre esses quatro períodos aí. Onde o século 16, nós já começamos a estudar até, né? Na aula passada. Falamos sobre a ocupação litorânea. A gente falou de todos esses impactos, mas não destrichamos com as suas atividades econômicas desenvolvidas lá. Então, a gente, no século 16, ficou muito na parte do litoral brasileiro. Já no século... Isso perdurou até o século 17. No século 17, a gente começou um processo de interiorização, ou seja, adentrando mais o território brasileiro. E aqui foi onde nós começamos o processo de invasão das terras espanholas. Nesse processo de formação territorial, outro século que se destacou também foi o século 18, que teve uma segunda interiorização. Só que aqui agora já era em outra região do território brasileiro, né? E, diga-se de passagem, foi assim quase que decisiva para que a gente tivesse o domínio total, né? Do restante das terras... Do que hoje são as terras brasileiras. No século 19, né? Início do desenvolvimento urbano, porque aí começaram a ter as primeiras características... Quer dizer, as primeiras características de formação mesmo de vila, de povoados, né? Ou o que a gente, embora entender assim, chama de cidades. Mesmo que não tivesse aquele desenvolvimento, né? Que a gente sabe, mas ainda assim eram características de cidades. Vamos ver como é que foi, né? Esse momento, como é que foram essas características? Bom, vocês estão percebendo aí, né? O mapa, né? Na época, aqui tem arquipélagos econômicos, né? Período colonial, porque, eu não sei se vocês lembram, mas houve um momento que Portugal achava que aqui era uma ilha, né? E aí, essa ilha, o que que eles achavam? Depois, quando começaram o processo de interiorização, foi que eles descobriram que não era uma ilha, né? E que era um continente, que era um território, né? Maior do que o que eles imaginavam. Mas, a chegada deles, né? Como eu falei pra vocês, eles se limitaram apenas aqui na parte do litoral, e a primeira coisa que eles avistaram foi a Mata Atlântica. E essa Mata Atlântica estava recheadinha, né? Do pau-brasil. Isso foi no período de 1500 a 1530, e o pau-brasil despertou logo o interesse pra eles, né? Primeiro foi o nome dessa madeira que ajudou a nomear essas novas terras, né? No caso, Brasil. E, segundo, essa madeira também saltava uma tinta vermelha, muito cobiçada, né? Na Europa, pra atingir tecidos, né? E aí, consequentemente, tinha muito dessa madeira no litoral nordestino, e aí eles começaram o processo de extração dessa madeira. E essa extração dessa madeira, o serviço deles, eram pagos através do escambo, ou seja, de trocas, né? Eles davam as madeiras para os portugueses levarem, né? Lá para a metrópole, no caso, para Portugal, e eles recebiam presentinhos, né? Algumas coisas, assim, que os índios se interessavam, e eles davam lá pra os índios, e eles, em contrapartida, retiraram essa madeira, que pra eles, né? Tinha muito ali, e eles começaram a ceder essa madeira para Portugal, só em troca, né? De algumas coisas. Aí, nesse momento, começou o processo de devastação da Mata Atlântica, então, começou o processo de desmatamento, né? Da Mata Atlântica, e esse processo perdura até hoje, é tanto que a gente, né? De Mata Atlântica mesmo, original, a gente só tem algumas reservas. Hoje, pelo próprio fato dos portugueses terem chegado aqui no litoral, né? Pelo litoral, percebe-se que as maiores capitais, ó, vocês estão vendo isso aqui? As capitais brasileiras, praticamente quase todas elas estão no litoral. Então, esse processo aí se deu justamente pelo fato que as atividades econômicas ficaram muito aqui nessa região. E também pela questão, né, do relevo, que a gente tem aqui um alinhamento rochoso, né, vindo do sul do país até o norte, favoreceu também porque eles ficassem primeiro nesse espaço aqui do litoral, que hoje a gente chama no Nordeste esse espaço aqui de Zona da Mata, né? Então, esse foi o processo, né, de devastação, de inicial, né, da devastação da Mata Atlântica. Outro processo que ajudou também isso foi a atividade da cana-de-açúcar, que ocorreu, né, no século XVI, e, né, o auge dela foi entre o século XVI e XVII. É claro que até hoje se planta, mas não com as características, né, desse período. Também a atividade aqui, né, da Zona da Mata, ele um pouquinho, né, mais adentro, vamos dizer assim, né, não tão litoral como o Pau Brasil, mas ainda assim, litoral, né? E aí, juntou as habilidades dos povos, né, a habilidade portuguesa, dos povos portugueses no plantio da cana-de-açúcar e o clima quente que a gente tinha aqui. Então, foi favorável o solo, o clima e a habilidade deles, ou seja, eles já conheciam, né, o plantio disso. E também o interesse no açúcar, que antes eles usavam açúcar da beterraba, que o gosto era um pouco diferente e ainda era muito mais caro. Aí eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, mas para plantar a cana-de-açúcar, eu precisava ter alguma característica de moradia aí. Então, começou a se pensar, né, nas primeiras fazendas, suprir a necessidade dessas fazendas, né, das pessoas que viviam, que trabalhavam nessa fazenda. Então, Portugal começou a trazer algumas benfeitorias para ir, nada muito significante, mas ainda assim começou a ter esse processo das benfeitorias. E ainda tudo dentro, né, do limite português aqui, estipulado pelo tratado de Tordesilhas. Aí o que que aconteceu? O lucro do açúcar começou a ser, né, bem, bastante vantajoso, bastante lucrativo produzir a cana-de-açúcar aqui. Começamos a ter, né, os engenhos, foram muitos engenhos, eram cerca de 66 engenhos só aqui na região, né, do Nordeste. E ainda tinha a característica, né, infelizmente, do trabalho escravo, não não tinha, assim, né, trabalhadores assalariados, então eles trabalhavam aí mesmo, infelizmente, na base do trabalho escravo, sem nenhum tipo de benefício e muito trabalho, muita, né, muitos castigos, muitas privações. E outra coisa também. Aí, como era apenas um único produto, a gente caracterizava como um sistema de plantation, que é você plantar, né, em grandes áreas, que são os latifúndios, o único tipo de produto e voltado exclusivamente para a exportação, que atende todas as características desse plantio da cana-de-açúcar. Era voltado, né, para Portugal, era apenas um produto que era a cana-de-açúcar e grandes fazendas, né, grandes propriedades, os latifúndios. O que ajudou a se consolidar, o que a gente chama de sociedade rural e patriarcal, né, um dos coronéis, eles eram a lei, né, ali naquele lugar, eram eles que mandavam, eram eles até no processo mesmo de escolha, alguma coisa assim. Tudo tinha que ir segundo a cartilha, né, dos coronéis. E, por fim, a gente tinha essa questão, né, começou a ter um certo desenvolvimento de outras atividades, porque a partir do momento que você, né, instala um povo ali, houve também a criação de gado, plantio de algumas agriculturas de subsistência, a venda de alguns outros tipos de produtos. Então, começou a se caracterizar mesmo como um espaço fixo, né, de moradia, né, não era mais aquela situação só de retirada de madeira e levada, né, para o exterior e não tinha nenhum tipo de benefício lá urbano naquele lugar. Então, essas são as características, né, do início, né, até o século XVII, eram esses dois produtos e a criação de gado, né. Já esse outro momento, né, que é o momento das drogas do sertão, sertão é uma palavra que significa, né, interior, adentro, interior. Então, na realidade, esse limite do Tratado de Tordesilhas agora, Portugal começou a descumprir lá do acordo, ele começou a impedir as terras que pertenciam à Espanha, né, que esse lado aqui todo já era da Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. E aí, o que que eles começaram logo, né, já que estava nas terras dos outros e aquela questão, né, da captura dos fiéis, né, a questão das drogas do sertão, que era cravo, né, eram algumas raízes, algumas plantas, né, que a gente ia observando aí, eles começaram logo a perceber que já que estavam, né, nessas terras e que tinha muita gente que poderiam, né, capturar para esse novo processo, né, para essa nova religião. Eles foram instalando as missões e os fortes, que na realidade a gente sabe que mexeu muito com os aspectos culturais indígenas, como eu já falei com vocês anteriormente, além também de ajudar a favorecer uma atividade econômica do extrativismo vegetal, né, então nesse lugar aqui a gente começou a ter outras coisas, além, né, das plantas medicinais, das raízes, das sementes, nós também começamos a mexer um pouco com a questão da borracha. E esse tipo de ocupação aqui, a gente começou a perceber que é tipo uma ocupação dendrítica, ó, eles seguiram o formato da bacia, né, do rio Amazonas e os afluentes, eles foram seguindo, por quê? Porque as populações eram ribeirinhas e onde eles iam chegando, eles vieram nesse processo, né, de leste para oeste, eles iam chegando e à medida que eles iam chegando, iam instalando as missões, os fortes, iam buscando essas especiarias que tinham aí e aí, consequentemente, muito cobiçadas, né, por Portugal e aí, consequentemente, eles instalavam, adquiriam esses novos fiéis, ensinavam a religião, ensinavam o comportamento, como se vestir. Alguns historiadores colocam que houve um processo, né, de aculturação indígena nesse processo, nesse período aí, que foi onde começou, né, o processo de aculturação de um índio, ele começou a deixar, né, de, quer dizer, teve que deixar de acreditar nos seus, né, no, nas suas crenças para começar a ter uma outra visão das crenças dos portugueses. A formação de uma rede urbana, como eu já falei, né, dendrítica, ou seja, né, sempre indo para um ponto central aqui e aí com várias ramificações, mas que essas ramificações sempre vinham parar, né, no eixo central, que era o eixo aqui, né, do Rio Amazonas, para facilitar exatamente o escoamento dessas, né, mercadorias, dessas drogas do sertão que eles iam buscar aqui. E, na realidade, você vai perceber que foi o suficiente para que tivesse a mudança no acordo do Tratado de Tordesilhas e começasse o processo de pedir, né, anexação desse território. E aí eles conseguiram, né, que a Espanha cedesse esse território aí para eles nesse momento, né, tá lá caracterizado no período da União Ibérica e aí, consequentemente, foi cedendo esses espaços, até porque a Espanha não conseguiu direito adentrar esse território, porque aqui tem a Cordilheira dos Andes, aí ficou difícil, né, entrar nesse território e também porque inicialmente não tinha se achado ouro. Lembra que a gente estava falando do Pobrasil, da cana-de-açúcar, que as drogas do sertão que eram aquelas especiarias, né. E aí, consequentemente, alguns índios eram, né, canibais, ainda tinha a questão da hostilidade, né, dos povos nativos e aí a Espanha achou que não tinha muito interesse, até porque comprou, né, o jogo de Portugal e a Espanha acabou cedendo isso aí num processo, né, bem detalhado, assim, da união entre esses dois povos. Mais uma vez, vocês podem ver que, né, é o mesmo mapa, mas a gente vai acrescentando, né, informações nele. Também é um mapa que fala, né, da expansão territorial e aqui agora ele já tá, né, na produção do espaço formando ilhas econômicas. O que que é isso? Tinham espaços separados no território brasileiro com atividades econômicas diferenciadas, né. Hoje, o nosso território inteiro já tá interligado, mas nesse período aí, né, entre o século XVI até 1930, a gente tinha ilhas econômicas, ou seja, áreas estanques dentro do país, tá, no processo de produção. E nós vamos falar especificamente, tiveram várias outras atividades, mas as principais são essas, né, que eu tô citando pra vocês. Houve o processo da mineração, né, no século XVIII, esse processo da mineração, ele se concentrou no centro-sul, mais precisamente, né, no Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, né, e Minas Gerais. Então, a gente, a gente vai observar aqui, essa região, né, de Minas Gerais, a região de Goiás e a região de Mato Grosso. Então, vocês vão perceber aqui que são consideradas mesmo ilhas, elas não são, né, interligadas. E qual é a característica, né, que a gente vai ter aí? A mudança da sede do governo, né, que antes a gente tava aqui, né, na Bahia, e ele vai mudar, né, para o Rio de Janeiro, e isso vai dar uma característica, né, de centralidade, de importância, até porque a criação, né, de gado também se instalou nessa região e se descobriu, né, essa atividade que era o que eles estavam procurando já há um tempão, que era a descoberta, né, dos metais preciosos, e aí eles resolveram, né, instalar o governo aí nessa região, mais precisamente no Rio de Janeiro, para ficar, né, de olho nessas transações aí. Então, houve um deslocamento de inúmeras atividades que acompanhou também isso, e a criação de outras, já fortalecendo o processo de expansão, né, urbana, não só daqui, como também, né, nos outros estados, e aí, consequentemente, as missões, né, que essas setas aqui, é a direção, né, dos bandeirantes, que eles saíam, né, no processo de captura, de aprisionamento, né, de índices para o trabalho, para tudo. Então, percebam que a gente não tinha muito esse interesse antes, o primeiro se deu, foi aqui, nessa região das drogas do sertão, mas agora, né, já que se falava da mineração, né, do ouro e da prata, que era que o interesse deles, desde o início, agora precisava de ter um cuidado maior, um controle maior desse espaço. E aí, consequentemente, se teve esse interesse, né, nessa atividade aí do ouro, chamou a atenção de muitas pessoas que estavam, principalmente, no litoral nordestino, e aí, o que é que aconteceu? Houve um aumento da população. Primeiro, né, uma migração interna, onde os nordestinos, nordestinos, desculpa, mudaram para aqui, para essa região, aqui vocês estão vendo as setas, né, e também houve uma migração externa, os portugueses vieram também atrás disso, né, desse ouro, dessa prata que foi descoberta aí. Então, o processo migratório, né, ele se deu muito forte nesse litoral brasileiro, e precisamente aqui nessa região, né, entre São Paulo, né, entre esses três estados que eu coloquei para vocês. Aí, atrelado a isso, descobriu-se também que o solo aqui, ele era favorável para o plantio do café. É claro que o café não era uma bebida muito apreciada na Europa, mas, né, na Inglaterra já tinha essa questão, né, de tomar chá, e eles estavam começando a projetar nesse novo produto, a questão do tomar o café. Então, foi uma atividade aqui, é financiada, né, pelos ingleses, né, o financiamento inglês, e aí se deu também nessa região, né, do sudeste, junto a essa atividade da mineração, né, e aí o que acontece? O Vale do Paraíba, ele utilizou a mão de obra escrava, né, e o oeste paulista, rua assalariado, né, então houve uma diferença, né, nos trabalhos, onde um, a gente, né, tinha uma relação de trabalho mais humana, onde eles trabalhavam e recebia algo por isso. Já no caso, né, do Vale do Paraíba, infelizmente, a mão de obra era escrava, continuando, mantendo aquela característica, né, do trabalho principal da coroa, que era o trabalho escravo. Aí, nesse ponto, né, com a formação dessas ilhas, com a formação desses povoados, com o, com essa atividade mais espalhada no espaço, aí se acredita que houve o desenvolvimento urbano e ferroviário, principalmente pela questão das ferroviárias para escoamento, né, dessa, dessa estação, né, desse ouro e dessa prata que eles tinham. Então, esse processo de transporte aí favoreceu também o povo ir para esses, né, para essas localidades e, consequentemente, cada parada dessa se estabelece uma outra vila, um outro povoado, né, um outro comércio ali, e por isso que coloca que foi o início do desenvolvimento urbano, né. Outro fator também que deu essa característica de desenvolvimento urbano foi a criação desse porto, e esse porto, praticamente tudo que era produzido no país saía desse porto aí, que é, né, o porto de Santos, que até hoje ele tem um importante papel econômico ali na região. Agora, o que se observou de diferente das outras atividades até agora é que a atividade do café gerou uma acumulação de capitais aqui, porque até então tudo era produzido e mandado para a Colônia, mas a atividade do café começou a ter uma acumulação de capitais. até porque não era muito interesse de Portugal, não deu muita atenção, mas depois essa atividade se tornou muito, muito lucrativa, aí mais uma vez cresceu o olho de Portugal, mas eles aqui, né, os coronéis, né, os barulhos de café, eles, né, receberam muito incentivo, né, dos governos locais, a própria questão da política, né, do café com leite e tudo ajudou isso. Aí houve todo um processo de revolução, isso não foi muito, digamos assim, uma relação muito tranquila, foi muito conflituosa isso, né, que você já deve ter escutado lá nas aulas de história. Agora, gente, chegou a nossa hora da revisão. O que é que, né, o que é que nós estudamos hoje? Nós estudamos os ciclos econômicos, né, os principais ciclos econômicos que tiveram e que ajudaram, né, o processo de formação do território brasileiro. Nós começamos falando sobre a cana, sobre o pau-brasil, que não foi considerado muito um ciclo de expansão por conta de que não formou, né, muitas cidades, não teve um desenvolvimento urbano muito forte, por conta que era só extração, né, e levada para Portugal. Falamos da cana-de-açúcar, que já começou a fixar, né, o povo ali naquele espaço. Falamos da mineração, falamos das drogas do sertão, que é a característica principal, foi adentrar o interior, principalmente na região norte. Falamos, né, da questão da mineração, que foi outro momento de interiorização, só que agora, dessa vez, já era a região sudeste e a região centro-oeste, né, considerada centro-sul, com a vinda também de imigrantes, que também depois até foi ao sul do país, e por fim, a atividade do café, que trouxe uma série de benfeitorias, dando característica mesmo de cidades para o nosso país. Vamos lá? Tá na hora agora de você responder suas atividades em casa, e até a próxima aula.